Olá, pessoal! Tudo bem? Nesse vídeo, eu vou demonstrar que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Ora, coleguinha, sabendo que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, vamos pegar aqui, 1 mais tangente ao quadrado de x e vamos chegar em secante ao quadrado de x, certo? Vamos lá, 1 mais tangente ao quadrado de x. Ora, coleguinha, eu vou pegar seno de x sobre cosseno de x e elevar ao quadrado. Olha só, seno de x sobre cosseno de x e elevar ao quadrado. igual a 1 mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. igual, aqui temos o MMC, é cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dividido por 1, cosseno ao quadrado de x. cosseno ao quadrado de x vezes 1 é igual a cosseno ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x dá igual a 1. 1 vezes seno ao quadrado de x dá igual a seno ao quadrado de x. Bom, aqui temos a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Certo? Então, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Certo? Então, temos aqui o inverso do cosseno ao quadrado de x, que é igual a secante ao quadrado de x. Então, chegamos aqui, ó, secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Certinho? Então, está demonstrado que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Certinho? É isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Dê seu curtinho aí e inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima.